Olha! Agora não, que é hora do almoço Agora não, que é hora do jantar Agora não, que eu acho que não posso Ah, melhor vou trabalhar Agora sim temos a força toda Agora sim apenas te crer Agora sim só vejo gente boa Vamos à frente e a ver mais vai ser Agora não, que uma beira para a rica Agora não, desenho a chover Agora não, que já dou o Benfica E eu tenho mais que fazer Jogou o Benfica, Jornal Uh, Benfica! Que luta o Benfica! Agora sim tentamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço o Libertado Vamos em frente e esta reação Agora não, que volta o Benfica Agora não, que é hora do meu Benfica Agora não, que é hora do meu Benfica Não sei nem que eu volantei 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 Boa, boa!